Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui tomar um cafezinho, já tomei café. Bom, ignorem esta cara, que aqui a pessoa é doente a semana toda. Mas, bora lá ser feliz. Já estou melhor, porque já vi tomar café. Vi o primeiro café, depois da quarentena. Vim tomar o café, coquei, coquei, coquei. O que é que eu vim aí? Carritinha. E então, hoje vim tomar aqui o café num sítio onde eu gosto muito, que é um café um pouco diferente. É uma lojinha que vende chá, vende café de todas as raças, cores e nações, sabores. Isso é muito bom. E também a mesma coisa para os chás. E depois ainda vende aquelas pecinhas de louça, todas bonitas, aquelas latas de chá muito lindas. E então isso é muito bom. Então eu vou fazer aqui um tour, aqui na loja, para vocês verem. Quando passarem por aqui, já sabem, é só virem visitar, que é muito agradável estar aqui a tomar um cafezinho, com os amigos, para conversar, porque às vezes quando a gente vai ao café normal, tem muita gente. E a gente acaba por não ter silêncio, para estarmos a beber café. E então, aqui é espetacular. A gente pode estar sentado dentro, como pode estar sentado lá fora. Tem uma esplanada grande e é muito agradável. Ela é muito simpática, muito serviável, serve muito bem. Enquanto nos outros lados, vocês vão ver aí o café chegar, enquanto nos outros lados vão servir um café e vai-te embora. Ela aqui chega com o sorriso, bom dia, como estás. Você pede um café, ela traz sempre o café numa bandeja, com guardanapo, com um copinho de água, com docinho. E isso é espetacular, porque é uma atenção diferente, que a gente não tem no outro lado. E o preço é o mesmo. E acho que nós temos que ajudar todos estes pequenos empresários, vamos dizer assim, que têm que lutar para comer todos os dias, não é? E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, E o preço é o mesmo, vamos dizer assim, Legenda Adriana Zanotto 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 Tem aquele contraste Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto